Diferença entre rua e esteira, vamos lá falar sobre corrida. Bom galera, o negócio é o seguinte, tem diferença entre correr na esteira e na rua? Sim, claro que tem diferença. Qual é a principal diferença entre você fazer seu treino na esteira ou você fazer o treino na rua? Bom, primeiro, você não tem a ação da gravidade desequilibrando o seu corpo durante a corrida. Beleza? Então, quando você está na rua, você projeta primeiro o seu peso para frente e depois você vai desequilibrado, se reequilibrando. Bem, pelo menos assim é a forma mais interessante de você aproveitar essa força da gravidade que te puxa para baixo. Desequilibrando o seu corpo para frente. E assim você vai aproveitando esse movimento e assim você vai se deslocando. Na esteira a gente não tem isso, a gente acaba que corre um pouquinho mais equilibrado, a gente faz o movimento equilibrado. E o outro ponto, por conta da falta desse deslocamento, da ação da gravidade assim, te desequilibrando para frente, a gente corre mais equilibrado, onde que na esteira é o chão que passa embaixo de você e não você que passa por cima do chão. Entendeu a diferença? Um está parado, no caso na esteira, você quem está parado, no caso da rua é o chão quem está parado e você assim vai deslocando. Um desloca. Sendo assim, você acaba aplicando a força de uma maneira diferente na esteira ou na rua. Ah, então é ruim treinar na esteira se eu vou competir na rua? Bom, é interessante que você sempre treina mais próximo da realidade que você vai treinar ou do que você vai competir. Pô, você vai ficar treinando na esteira, esteira, esteira e depois você vai competir em montanha, trilha. Bom, é complicado porque tem várias dinâmicas ali de técnica, de noção de onde vai o pé, como equilibrar o seu corpo, que você tem que ter treinado para isso enquanto você está treinando na esteira. Da mesma forma, quando você vai correr na esteira, você consegue controlar o seu ritmo muito melhor do que quando você está correndo na rua. Você acaba que bota ali 10 km por hora, 12 km por hora e a esteira fica passando embaixo de você e você fica mantendo esse ritmo de uma forma muito mais tranquila. Onde que na esteira você consegue simplesmente prestar atenção no seu movimento. Pô, vou desequilibrar o meu corpo, vou projetar um pouquinho para frente, deixar esse levemente o seu corpo desequilibrado. Você não precisa se preocupar com buraco, com raiz, com carro passando na frente, com cachorro atravessando, com criança cruzando, com alguma coisa que possa acontecer no ambiente. Você está num ambiente controlado quando você está na esteira. E um dos benefícios da esteira, além desse ritmo e do ambiente controlado, você pode ajustar a inclinação da esteira para você simular um pouquinho mais a questão do desequilíbrio. Você coloca ali no mínimo um grau de inclinação para justamente a esteira te jogar um pouquinho para trás e você tem que projetar o seu corpo um pouquinho para frente. Para simular um pouquinho mais a rua. Assim você acaba tirando um pouco da diferença dessa questão de correr na rua ou correr na esteira. Do desequilíbrio do seu corpo. De você estar na esteira correndo um pouco mais equilibrado. Outro ponto da esteira, outro ponto interessante da esteira, que também pode ser desinteressante, dependendo do ponto de vista, é que acaba que ela absorve um pouquinho mais o impacto. Tem várias esteiras, esteiras modernas, que são mais macias. É onde você bate, ela dá aquela afundadinha e volta. Fazendo com que a superfície do chão absorva um pouquinho mais o impacto, promovido pela aceleração do seu corpo contra o solo. Nesse caso, a esteira. Então ela vai absorver esse impacto, ela vai devolver menos impacto para você. Já que você está correndo na esteira e ela não vai te empurrar para frente, isso acaba sendo benéfico. Você tem uma menor força de reação do solo. Na rua, você tendo uma maior força de reação do solo, esse impacto otimizado, quanto mais duro for o chão, maior vai ser essa força de reação do solo. Maior vai devolver o chão para você esse impacto. Então você acaba que assim você otimiza essa energia e você pode acabar com esse impacto impulsionando o seu corpo. Lembra do impacto ou impacto deforma ou desloca. A depender de como tiver o seu corpo, a depender de como você entrar com o seu pé no chão, a depender de como estiver posicionado, você pode aproveitar essa força de reação do solo, onde que essa força vai te impulsionar mais. Na esteira ela vai te impulsionar menos. Mas assim você sobrecarrega um pouquinho menos as articulações e seus músculos para absorverem esse impacto. Beleza? Você tem uma ação, vamos dizer, desacelerada do seu corpo. O seu músculo trabalha um pouquinho mais devagar do que com uma força de reação do solo mais rápida, mais efetiva, quando o chão é mais duro. Mas para quem não tem uma técnica muito apurada e quer diminuir justamente o impacto causado, onde as pessoas morrem de medo do impacto. Ao invés de pegar esse impacto e fazer com que o impacto trabalhe a seu favor, as pessoas querem fugir do impacto. Querem correr no tênis mais macio, querem no ambiente mais macio, tudo mais macio. Mas para você ir mais rápido, você precisa desse impacto, desse chão mais durinho, para você acelerar mais. Beleza? Esse é um grande ponto. Treinos intervalados são interessantes de você fazer na esteira, porque você consegue controlar a velocidade lá e você bota 15 km por hora e vai, vai, vai até o tempo planejado. Dali você, pum, planejou, ela desacelera, você volta. Na rua você tem o componente psicológico, você tem que se manter naquele ritmo, você tem que fazer a força para se manter naquele ritmo. Na esteira ou você mantém o ritmo ou você cai da esteira. Então você, de certa forma, é forçado a manter aquela velocidade. Isso é interessante para você puxar. Só que aí chega na hora de uma competição, se a sua competição é na rua, você não tem essa capacidade de controlar o seu ritmo naturalmente. Você não tem a sabedoria de como dosar o seu ritmo, de concentrar e eu vou manter a velocidade em X, eu vou manter aqui. Você acaba não conseguindo ter esse controle. Ou seja, pode acontecer de você não ter esse controle se você corre pouco na rua. Mas uma das vantagens de você correr na rua, por exemplo, você ter esse controle é sempre escolher um coelho. Você escolhe alguém, aquele cara está num ritmo bacana. Você mira nele ali, você deixa a sua meta ali visual para você ir acompanhando o cara, mantendo o seu ritmo e tudo mais. E isso acaba que atrapalha, ou atrapalha, ajuda na sua cabeça você a manter o ritmo. Então, voltando. Esteira ou rua? Bom, os dois têm os seus benefícios. Os dois têm os seus pequenos problemas, digamos assim. Na rua você tem que ter um cuidado de ter um chão que pode ter buraco, asfalto rachado, gente passando na sua frente. Você pode se desconcentrar de uma maneira muito mais fácil do seu treinamento. Muitas vezes você não consegue perceber o seu corpo porque você está pensando no ambiente, sua cabeça viaja. Na esteira você consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil. Pensar só no seu corpo, no movimento, como é que as coisas estão acontecendo. Mas também isso pode acabar virando entediante e difícil demais de se manter em treino. Se manter no treino acaba ficando muito mais chato, muito mais efadonho. Efadonho, é. É, você bota uma música, você pode se distrair. Pô, mas eu vou botar uma música que eu vou me distrair quando eu quero me concentrar? É, tem esses problemas, né? Se você quer simplesmente estar rodando, se você quer concentrar no seu corpo, você tem que manter sua mente ligada. Outro grande problema na esteira é que acaba que por falta da resistência do ar, desse ventinho que você sente no seu corpo, é interessante você ligar um ventilador porque senão o seu corpo vai aumentar a temperatura muito mais fácil, vai ficar muito mais difícil. Você desidrata de uma maneira muito mais fácil porque você tem que manter a temperatura do seu corpo, beleza? E pra isso, leve pra esteira toalhinha, leva garrafinha pra você ir bebendo água se tiver um ventilador, pra facilitar a sua vida porque você vai esquentar por falta desse ventinho batendo no seu peito, beleza? Que é até interessante, tem um livro muito bacana, quem tiver depois a oportunidade de ler ele, é o The Secret of Running. Ele é de dois doutores, PHDs lá da Holanda, que fizeram quase que uma conclusão matemática e física de como que é a corrida, né? Eles botam diversos cálculos e tudo mais. E um dos capítulos desse livro, The Secret of Running, eles falam justamente do custo da corrida pela questão da resistência do ar enquanto você tá correndo, né? Quanto mais rápido você vai, maior é a vatagem, a energia que você tem que gastar pra quebrar esse vento. E como é que seriam os recordes mundiais que as pessoas fazem na rua se você pegasse essa mesma energia que ele gastou na rua pra botar na esteira, né? Porque na esteira você não tem a resistência do ar te freando, né? Você não precisa de uma energia muito maior. Pô, e a velocidade da galera vai lá pra cima, né? Que até nesse mesmo livro, vem a questão de você correr em ar rarefeito. Quando você corre numa altitude, como foi o caso lá nas Olimpíadas do México, né? Que foram realizadas numa altura muito grande. A velocidade, por conta desse ar rarefeito, isso provas mais curtas, tá? Não tô falando de provas mais longas, onde você tem um efeito aeróbico muito maior, né? Você precisa de uma quantidade de ar muito maior. Na parte anaeróbica só, na pancada ali nos 100 metros, tal. Onde você tem um ar rarefeito, a resistência do ar é muito menor, tá? Pra você correr. Então acaba que as velocidades ficam mais altas, né? Você consegue percorrer velocidades mais altas nesse sentido. Por conta dessa falta de resistência do ar. Que é o que acontece na esteira, né? Você não tá trabalhando, você não tá correndo contra o vento, né? Você não tá resistindo contra o ar. Você não tem aquela parede na qual você tem que passar. E isso, pra refrigerar o seu corpo, acaba que atrapalha também. Que seu corpo acaba esquentando muito mais por falta desse ventinho, né? Pra passar o vento e tirar o calor da sua pele. Beleza? Então, esses são os pontos sobre esteira e sobre correr na rua. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti